meu primeiro centavo com mais um vídeo por aqui o cara parou o carro aqui no meio, não sabe onde para o carro é, bem, eu fazendo vídeo daquele jeito que eu estava fazendo antes e o meio sem fazer vídeo bem, devido aos problemas que aconteceu eu não tenho residência ainda fixa eu vou continuar postando os meus vídeos lá naquele lugar antigo e o que acontece, só que muita gente não entendeu o que aconteceu investimentos errados, outros problemas que depois com o tempo no canal eu vou postar por enquanto eu não posso falar porque são coisas que não sou autorizado a falar e eu quero falar sobre o marketplace a pessoa fala como é que eu vou conseguir montar o marketplace hoje em dia você monta um de graça na internet qual os sites no Enjoei, no Mercado Livre, no Shopee esses são os principais mas no começo você vai começar a vender coisas que está na sua casa, que você não usa mais e algumas coisas você vai achar até em determinados lugares que as pessoas jogam fora como CD, revista, livro é, garrafas antigas tem garrafa antiga, mas garrafa de grafete elas valem mais 50 reais o começo a pessoa, ah, vou tirar quanto? eu acho que você com um bom empenho como eu estava tirando na época mais de 3 meses possa conseguir vender colocando bastante produto é, 1500 um salário mínimo isso é no começo mas não caia na conversa desses youtubers que ficam prometendo ganhos exorbitantes dizem que você vai ficar milionário e tudo isso não existe isso não existe mesmo o cara vai fazer dropship vai fazer dropship tem que conseguir uma pessoa que te financia ali naquele dropship entende? que você vai vender aquele produto pra ele a não ser que você chegue ah, eu vou fazer um curso como outros lá e essas coisas são complexas é como se fosse uma venda mesmo de alguém pra montar alguma coisa ah, montar uma barraca de hambúrguer essas coisas e não vá esperar que você vai ter a lucra eu preciso realmente ser organizado é, se você for sozinho procure devagar no começo não fique afoito em conseguir mercadorias isso é com o tempo com a dedicação que você vai ter não tem nada a ver com coisas mirabolantes que essas pessoas ensinam pela internet e falam as pessoas assim ah, eu nunca caí nisso mas sempre cai mas sempre tá caindo porque que às vezes o youtuber lá tem 3 milhões de seguidores e as pessoas caem porque acreditam na aquela coisa lá naquela propaganda que a pessoa postou então eu vou agora postar pelo menos umas 2 ou 3 por semana tentar postar pra que as pessoas possam saber do que eu tô fazendo e depois a pessoa não pode ficar você conseguiu isso de forma milagrosa não existe milagre o milagre é você mesmo entende olha eu passei por uma dificuldade imensa um dia eu vou falar quando eu puder eu vou falar sobre isso até o próximo vídeo tchau